Você que vai chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos finalizar a palavra aqui, tratando sobre a cura para a alma abatida. E a gente está meditando no Salmo de número 42. Se você não acompanhou a semana inteira, não tem problema. Eu faço questão de sempre recapitular para quem já ouviu, fixar o conhecimento, firmar o conhecimento. E para quem não ouviu, saber sobre o que nós estamos falando, tá certo? E eu quero meditar com você, pois estamos vivendo dias maus. E essa palavra, ela é propícia para os dias de hoje. Segundo a OMS, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo. Nós teremos que conviver com pessoas depressivas. Nós estamos fadados também a passar por esse processo. E se não colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, poderemos sim adoecer. Poderemos sim ficar muito maus. E quando a palavra é praticada e quando a palavra é vivida, nós ajudamos a nós mesmos e ajudamos também outras pessoas. Tenha convicção disso, tá bom? Deixa eu ler aqui para você o Salmo de número 42. Se você estiver com a tua Bíblia, abre ela para nós lermos juntos. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Palavra de Deus aqui no Salmo de número 42, nos falando sobre a tristeza, sobre a dor do salmista. Ele, como você bem ouviu ou acompanhou aí, se você estiver acompanhando com a Bíblia, a gente vê aqui o salmista falando da tristeza dele, do anseio dele pela presença de Deus, de como ele estava chorando. Ele disse que as lágrimas dele estavam sendo o alimento dele de dia e de noite, que as pessoas olhavam para ele e ficavam perguntando a ele, ó, cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Tu não diz que tem Deus? Por que você está desse jeito? Essa era a sensação que ele estava esquecido por Deus e que as pessoas estavam também querendo saber cadê o Deus dele, porque tanto mal estava sobrevindo na vida dele. E aí ele diz assim, olha, quando eu lembro dessas coisas, eu choro angustiado, porque antes eu ia à casa de Deus com cantos de alegria, com ação de graças, em meio à multidão que estava ali festejando. E ele começa ali a conversar com a alma dele, dizer, minha alma, por que você está desse jeito? Sinta aqui o que ele estava vivendo. Ele se lamenta, ele chora na presença de Deus, ele fala da tristeza dele em relação aos inimigos dele, que estavam se sentindo vitoriosos, os inimigos dele estavam olhando para ele, zombando dele, dizendo que ele não tinha um Deus. E a gente muito se identifica com essa palavra. Eu não sei como é que você está, não sei o que você está passando no dia de hoje. Nós estamos falando durante essa semana sobre a tristeza, estamos falando sobre a depressão também, a ansiedade. E hoje eu quero finalizar essa mensagem. A gente já aprendeu que para tratar o problema, a gente precisa identificar a raiz do problema. Então você precisa olhar para dentro de você mesmo e tentar procurar as causas desse problema. Por que eu estou desse jeito? O que é que está acontecendo? Para que eu possa fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que o médico só pode tratar a doença se ele investigar o que está existindo ali para passar a medicação da maneira correta. Se o médico olhar para o paciente e não souber o que o paciente está sentindo, se não perguntar como são as dores, como é o incômodo, se não passar exames laboratoriais, se não passar exames de imagem, ele vai ficar em meio a muitas incertezas e provavelmente vai passar a medicação errada, o tratamento errado. Para o médico prescrever uma medicação, ele precisa fazer o exame clínico, ele precisa fazer exames laboratoriais, ele precisa fazer exames de imagem, ele precisa ir atrás, buscar a causa para que se prescreva a medicação correta. Da mesma forma, amado, somos nós. Nós precisamos entender a raiz da nossa dor. Nós precisamos buscá-la dentro. O que é que está acontecendo? Por que eu estou assim? O que é que está mexendo comigo? Embora muitas vezes, nesse processo, nós não conseguiremos definir a causa, mas isso aqui é um dos segredos para nós podermos tratar o problema na sua raiz. E a pergunta fica no ar, o que fazer quando a alma fica abatida? Quando a tristeza chega, Clarissa, eu, nesses últimos dias, não estou me sentindo bem. Há muito tempo que essa dor me consome. Você leu aí o Salmo de número 42, e eu estou igualzinho o salmista Davi. Essa é a minha sensação, esquecido por Deus, os inimigos zombando de mim, as pessoas que estão ao meu redor me desprezando. E aí a gente aprende, eu quero correr aqui, porque o tempo passa muito depressa. Primeiramente, amado, amada do Senhor, quando a tristeza chegar, você precisa olhar para Deus. Isso me parece muito simples, mas eu quero que você entenda o que é olhar para Deus. É você tirar a sua atenção daquilo que parece ser muito grande, daquilo que parece ser impossível, e olhar para o Deus do impossível. Quando você fica olhando para as impossibilidades, você inaltece a impossibilidade, você glorifica a impossibilidade. Vamos lá para a história de Davi, para o gigante, que é mais fácil da gente entender. Quando você fica olhando para o gigante, você fica com medo do gigante, você fica vendo que ele grita, que ele está fortemente armado, que ele tem uma armadura pesadíssima, que ele me parece ser impossível de derrubar. Se Davi ficasse lá exaltando o gigante, dizendo, gigante, tu és grande mesmo, meu Deus, como ele grita forte, olha como ele está armado, olha como ele desafia o povo do exército do Deus vivo. Se Davi ficasse lá frente ao gigante, enaltecendo o gigante, certamente ele teria voltado para casa. Eu quero dizer a você, se você ficar aí olhando para essa situação, enaltecendo ela, dizendo que ela é difícil de se resolver, dizendo que ela é complicada demais, dizendo que isso aí já se estende por muito tempo, se você ficar afirmando todos os dias e constantemente, essas palavras para você, você está enaltecendo o teu problema, glorificando o teu problema, aumentando, porque atualmente ela tem essa habilidade. como a gente costuma dizer, fazer uma tempestade em copo d'água. Para que você entenda, você acaba aumentando, deixando o problema maior do que ele verdadeiramente é. E aí eu aprendo que eu devo colocar a minha esperança em Deus, os meus olhos devem estar fitos em Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então todas as vezes que você olhar para o problema e você quiser dizer que ele é muito grande, pode falar que o teu Deus é maior do que ele. Qual o problema que você tem? Seu filho está nas drogas? Quantos anos já? Dez anos? Diga assim, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior para libertá-lo. Você está doente? O que é que o médico diz? Que não tem cura, é? Diga assim, o meu Deus é Deus. E isso para ele não é nada. Ele fará. E fará muito mais do que eu peço. Fará muito mais do que eu imagino. Isso é fé, amado. É você tirar o olho do problema e colocar o olho em Deus. É você tirar o olho da sua incapacidade. Outra coisa, tire o olho de você mesmo e coloque os olhos do Senhor. Porque se você olhar para você, você não é nada. Você é pequenininho. Você não sabe falar. Você não sabe reagir da maneira correta. Você só faz escolha errada. Você é frouxo, né? Somos. Quem nos deixa ousados é Deus. Então quando a gente começa a olhar para a gente, a gente se sente incapaz. A gente se sente um nada. Mas quando a gente olha para Deus, é Deus que nos faz vencedor. É Deus que nos faz progredir. É Deus que nos faz falar. É Deus que nos faz lutar. É Deus que nos faz caminhar. É por isso que você está de pé ainda. Aleluia. Porque Deus está com você. Não é pelas forças das suas próprias pernas. É porque Deus tem te sustentado. Deus tem te conduzido. E assim será. Aleluia. Focar a sua vida em Deus. Comece a olhar mais para cima. Olhe mais para cima. Olhe mais para o alto. Outra coisa. Não se cale. Desabafe com o Senhor. É outro segredo. Vomite. Coloque o mal para fora. Quando a tristeza chegar. Terceiro ponto. Que a gente aprende aqui. Reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. Eu acho lindo aqui quando o salmista diz. Ouça o tumulto do mar revolto. Isso aqui está falando de confusão, meu irmão. Negócio assim. Ouça o tumulto do mar revolto. Enquanto as tuas ondas e correntezas passam sobre mim. Olha. Isso aqui, meu irmão. É luta. É agonia mesmo. É problema. Dificuldade. É dor. É ansiedade. É depressão. É. Olha. Tumulto do mar revolto. Ondas e correntezas. O negócio não estava bom. Mas aí ele diz assim. Olha. Durante o dia, porém, o Senhor derrama o seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que da mesma forma que Deus derramava ali aquelas situações, os problemas, para aperfeiçoar o salmista, ele também derramava ali uma correnteza de amor. Você não pode esquecer disso. Correnteza de problema, correnteza de amor. E o amor de Deus é graça, o amor de Deus é misericórdia, o amor de Deus é paz, o amor de Deus é alívio, o amor de Deus é direcionamento. Você precisa confiar. Que ele vai te conduzindo aí em meio a esse tumulto do mar revolto. Aleluia. E aí ou você confia ou você não confia. E você precisa reafirmar isso todos os dias. Eu confio no amor de Deus nesse negócio. Eu confio no amor de Deus. Eu não estou entendendo nada. Tu está doida a dizer que isso é amor de Deus? É amor de Deus. Ele sabe o que está fazendo. E você precisa reafirmar isso para você mesmo. Isso é confiança no Deus qual você serve. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a gente aprende é transformar o nosso lamento em cântico. Isso se resume em falar, aliás, em parar de murmurar e começar a agradecer, amado. Você pode trocar aí essa sua lamentação, essa sua reclamação por louvor ao Senhor. E por fim, e por fim, a gente medita na palavra do nosso Deus, meditando na palavra de Deus. A gente vê o verso 5. E é o verso que eu mais gosto aqui da palavra. Porque eu acho muito interessante. Quando, nesse contexto todo de confusão, o salmista faz praticamente como se ele estivesse conversando com uma outra pessoa. Como se alguém chegasse para ele choroso e pedisse um conselho. Aí ele, olha, você tem um Deus. Deus vai fazer algo por você. Só que não era com outra pessoa. Era com ele mesmo. Ele praticamente puxou uma cadeira para a alma dele. E disse, senta aqui minha alma para a gente conversar. Ele olhou para a alma dele e disse assim, olha. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tão triste? Aí dentro de mim. Espere em Deus. Pois eu ainda o louvarei ou eu ainda voltarei a louvá-lo. Ou seja, dias melhores virão, coisas boas vão acontecer. Não vai se estender isso pela vida inteira. Deus está trabalhando por mim. Ele é o meu salvador e o meu Deus. Sabe o que acontece, amado, amada do Senhor Jesus? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A maior parte da nossa infelicidade é porque a gente fica ouvindo a gente mesmo. Em vez de falar com a gente mesmo. Eu gostaria muito que você entendesse isso aqui. Você fica ouvindo as vozes lá de dentro. As vozes da sua emoção. Porque a nossa emoção, ela é assim, ó. Ela vê um probleminha, ela transforma ele no problemão. A nossa emoção, ela vê o gigante gritando e ela sente vontade de correr voltando pra casa. A nossa emoção, ela olha pra situação e fica o tempo todo dizendo, mas já faz muito tempo, Vici. Já faz muito tempo, não tem jeito mais não. Acabou, tu acha que ainda alguma coisa vai acontecer? Vai nada. E a gente precisa interromper isso aí. E começar a falar com a nossa fé. Precisa começar a falar com a nossa confiança em Deus. Precisa começar a suprimir os pensamentos negativos. E aqui chega a mensagem da palavra de Deus de hoje. Pregue pra sua alma. Você não conhece esse evangelho? Você precisa viver mais esse evangelho. Pra aprender a andar em paz, a caminhar triunfante. Você sabe, amado, amada do Senhor Jesus? Talvez você diga assim, eu não sou um pregador. Eu não gosto do microfone. E eu também, quando eu vou falar de Jesus pra alguém, eu sou muito tímido. Ok. Mas antes de pregar pra qualquer pessoa, pregue pra você mesmo. Eu não tô falando de você ficar na frente do espelho, pregando não. Se você precisar fazer isso, faça. Não é sinal de loucura, não. Eu quando comecei a pregar, às vezes eu treinava na frente do espelho, viu? Confidenciando aqui. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui sobre o hábito de você evangelizar a si mesmo. Evangelizar a sua alma batida. Evangelizar aquele coração que tá lá gritando, dizendo... Ah, eu vou morrer! Você tá entendendo? Você precisa olhar lá pra dentro de você... E se perguntar, quem é que tá falando comigo aqui? É o meu medo? Tá repreendido em nome de Jesus. Comece a falar com o seu eu e dizer assim, ô minha alma... Por que que você tá desse jeito? Escuta aqui por um momento. Sou eu que vou falar com você agora. Para com esse negócio. Deixa de ser frouxa. Deixa de ser frouxo. Para com isso. Talvez você não sinta resultado de imediato. Mas crie esse hábito de pregar pra si mesmo. De erguer a sua cabeça. E dizer assim, eu sei que eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso. Se Deus é por você, Clarissa... Quem que será contra você? Quando alguém se levantar contra você, fala isso pra você mesmo. Isso aqui é a palavra de Deus. Ou você confia, ou você não confia. Romanos 8, 31. Se Deus é por você, Clarissa, quem que será contra você? Se ele não poupou nenhum filho dele, mas ele deu o filho dele lá na cruz por você, Clarissa. Clarissa, veja o que você está fazendo aí, se escondendo da vida, com medo de tudo. Sai desse quarto, Clarissa. Se ele deu o filho dele, por que ele não vai dar esse negócio pra tu? Veja você pregando pra você mesmo. Quem se atreve a acusar você, escolhida de Deus? É Deus quem te justifica. Ou seja, Deus te declara justa diante dele. Quem é que vai te condenar, Clarissa? Ninguém. Quem vai te separar do amor de Cristo? É essa aflição aí que você está vivendo, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, perigo, ameaças de morte? Ouça a minha alma, é o que eu estou falando. Pegou aí o segredo? Pegou a visão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu li apenas uma parte aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de mensagens que nos levantam, que nos animam, que nos encorajam. Aleluia. A gente precisa se lembrar de tudo isso, porque senão a gente esquece. A gente esquece, não é assim? Amada, eu me lembro que quando eu fiz enfermagem, eu decorei mais de três, acho que eu não sei nem a quantidade mais, duzentos e, acho que é quase trezentos ossos do corpo humano. Os ossinhos da cabeça eu ficava, eu não lembro de dois, se brincar, três, quatro. Sabe, fêmeo, fêmur, tíbia, patela, pronto, acho que eu sei. Mais os outros, falange distal, tarara, amada, eu decorei tudo, tudo. E hoje eu não sei mais por quê, porque eu não fiquei repetindo, não fiquei usando. Eu não segui a profissão. Um beijo, um abraço a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão nos ouvindo agora. Mas eu não segui a profissão e isso não foi prático na minha vida, e aí eu esqueci tudo. E não é diferente com a palavra de Deus. Se você não viver essa palavra, memorizar essa palavra e praticar essa palavra, você se esquece dela. Eu quero dizer a você que, talvez a tua alma esteja abatida nessa manhã, porque você se esqueceu da grandeza do seu Deus. Você se esqueceu que o teu Deus é contigo. Você se esqueceu que Ele pegou o fim dele lá do céu, do esplendor da sua glória. E Ele disse, vai lá morrer por ela. Dar a vida por ela, porque eu a amo. Eu quero salvá-la. Eu quero ter um relacionamento de amizade com ela. Eu quero trazer ela para morar comigo na glória. E no processo na terra, eu quero ajudá-la com os seus problemas. Eu quero dar-lhe forças quando ela estiver fraca. Você se esqueceu disso. E por isso você desanimou. Por isso você está aí querendo desistir. Mas Deus, Ele manda te dizer nessa manhã que Ele é contigo. Aleluia! Que você é uma escolhida de Deus. Que se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém! Quem se atreve? Você está me ouvindo? Aleluia! Aprenda com o salmista aqui a pregar o evangelho para a sua alma. Quando você acordar mal, nos dias maus. Eu louvo a Deus porque a rádio está aí ligadinha na tua casa. Mas crie o hábito. Pega versículos como esse aqui, ó. Romanos 8,31. E leia de manhã. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Ele não poupou o Filho dEle. Por que Ele não vai me dar o que eu estou pedindo? Quem se atreve a me acusar é Deus que me justifica. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor. Ele é meu autorrefúgio, a minha fortaleza. Aleluia! Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas. Eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Meu Deus! Meu irmão, não tem como você se levantar melhor. Não tem como você começar o seu dia melhor do que isso. Não tem. É você afirmando para si mesmo e o poder sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Eita! Aleluia! 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 É Deus que está falando com você, dizendo, Minha filha, tem muitas ferramentas, meu filho, para você vencer aí essa tristeza. Para você vencer essa alma batida. Para você lutar contra os seus medos. E conte com a Rádio Novas de Paz. Nós estaremos aqui todos os dias, levando essa palavra para você. Para você erguer sua cabeça, porque Deus não quer você de cabeça baixa. Para você enfrentar, porque Deus não quer que você recue. Deus não quer que você afroste. Você é uma varoa valorosa. Você é uma guerreira do Senhor. Está difícil? Deus está te ajudando. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está falando com você nessa manhã. Nessa manhã. Ele está dizendo, come e bebe. Porque é a longa, a caminhada. Mas em todos os momentos, eu estarei contigo. Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou...